Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um tutorial do nosso canal. O vídeo de hoje você vai aprender aí como postar na aba comunidade do seu canal, tá certo? Então, bora pro vídeo. Você vai entrar aqui galera, né? Pra começar no aplicativo YouTube aí, né? Do seu canal. Aí galera, lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, né? Já aproveita aí para se inscrever e também para ativar o sino de notificações, tá bom? Para não perder nenhum do nosso conteúdo. Ok galera, já aqui no aplicativo YouTube, você vai clicar aqui no canto superior direito, né? No avatar. Em seguida você vai vir aqui na opção seu canal. E aí aqui acima tem essas opções, né? Início, vídeos, playlist e comunidade, né? Aí você vai dar um clique aqui em comunidade. Certo pessoal, aí na sequência você vai abrir aqui, ó. No que você está pensando agora. Aí você vai dar um clique. Aí pessoal, em seguida, você vai ver aqui que tem dois tipos, né? De publicação abaixo. O primeiro é enquete, né? Você vai clicar e aí você vai fazer uma pergunta aí para a sua comunidade, né? Que eles estão assistindo o seu canal, né? Qual o melhor horário para postar vídeo, qual os melhores conteúdos que eles mais gostam. E em seguida, você vai colocar aqui as opções, né? Para a sua comunidade interagir. Uma, duas opções. E aqui tem a opção adicionar outra, né? E aí você pode estar adicionando uma outra opção aí para a sua comunidade, tá bom? E a outra opção, pessoal, é... Aqui, ó. Postar uma foto, né? Você vai clicar. Em seguida, você vai na sua galeria, né? Escolha uma foto aí. Aguarde ela carregar. Ok, pessoal, aí você pode estar digitando aqui, escrevendo aqui alguma mensagem, né? Vou colocar aqui como exemplo. Fala, pessoal, beleza? E aí, tá aqui o banner, né? E eu botei aqui uma pergunta. Fala, pessoal, beleza? E aí eu coloquei aqui, ótima semana a todos. E aí na sequência, você vai clicar aqui em postar, beleza? Aí você agora vai carregar. E aí, em seguida, né? Sua postagem aí da comunidade. Ela já vai estar disponível aí, né? Para a sua comunidade, né? Para o pessoal... Para o pessoal curtir, né? E é muito top, viu, gente? Uma forma muito bacana aí. É de nós, criadores de conteúdo. Interagirmos aí com os nossos seguidores, com os nossos inscritos, né? Muito bom, viu? Então, se você gostou desse vídeo, já aproveita aí para se inscrever. No nosso canal. Para ativar o sino de notificações. E deixar aquele like aí para fortalecer, beleza? Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.